Fala galera, beleza? Tchack mais um react, né? Como vocês podem ver, né rapaziada? Hoje a gente vai reagir aqui, ó, a música do MC Topre, eu sempre erro na hora de falar esses nomes do cara DJ TN Beat, DJ TS e DJ Duarte, Apaga Luz, Apaga Tudo E os caras meteram um challenge aqui, né? Porque provavelmente essa música tá estourada no TikTok, né? E o clipe foi lançado há 8 horas atrás, já consta com 8,2 mil likes e quase 200 dislikes Tá com quase 57 mil visualizações E essa música, cara, demorou pra sair, hein, cara? Porque eu mesmo já estava lá o mó cota, hein? Vamos ver agora o clipe, isso é aqui no canal da Condezilla Vamos deixar a tela cheia de lei aqui, né? Vamos começar Ô, massa da hora, velho Calma aí, aqui do cara Espero que eu estou indo ao vídeo, sabe? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga 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 tudo Que é isso? Amor Apaga a luz, apaga tudo 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 Foi isso, amor Revinho, revino escurinho Pô, pra que não sou Junto com o DJ A ousadia começou Ó, bota a mão na parede Não tem parede Tu bota no chão Bota a mão na parede Não tem parede Tu bota no chão Vai, vai Na posição Vai, vai É o DJ Duarte, caralho O caralho, já acabou Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Cara, rapidão, velho Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Cara, que rápido, velho Se não me engano, né Vamos ver aqui, ó Apaga a luz Acho que ela não tem Só dois minutos Aqui tem Nossa, Glória Groove Tem uma de quase quatro minutos Nossa, pra mim Ela tinha uns quatro minutos, cara Mas é dois minutinhos, né Dois e dois Se eu clipe com dois e dois mesmo E aí, tá Opa, vamos deixar Propaganda de lado aqui, né Mas, rapaziada A música aqui Muito top, velho Merece meu like aqui, cara Porque essa música Demorou pro clipe sair, hein, cara Vamos ver quanto que tinha música Há dois meses já O clipe foi sair E agora, dois meses depois Estreou hoje Dia dezoito do dois Lanceu essa música Basicamente na virada do ano Mas, rapaziada A musiquinha top, cara Eu já escutava ela Antes de lançar o clipe E esse react aqui Foi pra gente ver o clipe, né, galera Pra vocês tenham gostado Desse react aí, galera Tô mudando aqui, né Como vocês viram Eu mudei a posição Geralmente essa imagem aqui do vídeo Fica desse lado aqui, né Opa, desse lado aqui A gente tá apontando meu dedo E eu tô mudando, galera Como vocês podem ver Opa, sem me confundir na câmera Esse lado aqui, ó Por ele ter esse branco aqui, ó Onde tá a minha mão Ele fica meio oscilando ali, ó Como vocês podem ver Ele tá meio piscadinho e tal Assim É por causa da minha iluminação aqui De setup E a de teto E por ter a parede branca E daí ela fica meio assim Por causa da câmera Que eu não configurei ela certinho E tô mudando o lado aqui agora Pra ver se fica um pouco melhor E... Mas o vídeo foi isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do react aí Se vocês quiserem que eu reaja A outra música Deixem aí nos comentários, galera Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal, rapaziada E não esquece de me seguir lá no Instagram, galera Pra ficar por dentro do conteúdo Vai tá aí embaixo na descrição Arroba Beijos, rapaziada Até a próxima, galera Falou Tchau 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 Tchau